Recebemos o profissional para bater um papo ao vivo, tirando dúvidas, falando, explorando um pouco mais o assunto. Nós vamos trazer uma reportagem para você, porque as doenças entre trabalhadores são cada vez mais comuns. Seja física, psicológica, essas doenças afetam a qualidade de vida e também o desempenho do trabalho. E principalmente na relação com a vida, com o social, com a família e consigo mesmo. A Sônia tem 53 anos. Se aposentou por invalidez. Se dedicou desde 1984 até 2021 a uma empresa frigorífica. Foram 37 anos principalmente na área de corte. Com tantos movimentos repetitivos, em 2005 os problemas começaram a aparecer. Eu comecei a não sentir as mãos, não sentia a ponta dos dedos. E quando eu senti era dor, muita dor. Eu ia pegar as coisas e derrubava. Daí foi agregando outros problemas. Daí eu comecei com um problema no ombro, que também era do movimento. Daí eu trabalhava na embalagem secundária por último. Deu problema no joelho, porque eu sou baixinha. No cotovelo. E é onde eu fui fazendo a cirurgia. Foi diagnosticada com o túnel do carpo. Já passou por sete cirurgias e os problemas continuam. Reflexo de anos de trabalho fazendo os mesmos movimentos. Doenças como o LER, lesões por esforços repetitivos ou DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, são semelhantes e preocupam. Precisa sim haver acompanhamento para poder sanar todas as irregularidades, para diminuir o número de causas que podem estar levando doenças ao trabalhador. Um estudo feito pelo Ministério da Saúde aponta que as maiores ocorrências de doenças, como o LER ou o DORT, tem as maiores incidências em trabalhadores dos setores da indústria, comércio, alimentação, transporte e serviços domésticos. Limpeza. A situação fica ainda mais crítica quando quem sofre destas doenças precisa do amparo dos empregadores. Ao ser diagnosticado, o trabalhador muitas vezes precisa ter a função alterada para evitar os mesmos movimentos. No caso da Sônia, isso não aconteceu. Você entra no frigorifo, você é auxiliar de produção. A não ser que você já entre no escritório, na gerência. Mas você entrou como auxiliar de produção, é onde eles te põem. Você saiu, fez o seu tratamento, você voltou, se reabilitou para o trabalho, você volta no seu mesmo setor, na sua mesma função. Não tem mudança. Eu, pelo menos, não tive. Sem contar que os trabalhadores precisam de um tempo maior para a recuperação, que nem sempre é seguido. Por isso, tanto a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, quanto o Ministério da Saúde e outras autoridades, estão cada vez mais ligadas no assunto e orientando empregadores sobre a necessidade do auxílio ao trabalhador que sofre de Dorte ou LER. Normalmente, é uma via administrativa. O órgão vai lá, faz uma notificação para a empresa. A empresa tem um prazo para fazer uma regularização dos problemas verificados. Depois, esse órgão volta ao local e verifica se foi regularizado. Se não houve a regularização, aí eles aplicam uma multa. Se você deixar, para muito tarde, você não pode mais voltar a trabalhar e o INSS não é as coisas rápidas. Eu demorei muito, muito tempo para aposentar. Você ouviu aí o drama, né, de uma trabalhadora, uma pessoa que, principalmente, após identificar que tinha um problema, uma doença...